Oi gente, tudo bem? Fazendo esse vídeo de desenho rápido aqui, gente, pra tirar uma dúvida de uma inscrita que teve Gente, essas aqui, como vocês podem ver, são as orquídeas falenópolis, né? As bebezinhas que estão plantadas nesse coco e ela me perguntou Como você tira o veneno, né? Do coco? Bom, gente, o veneno que ela falou, que citou aqui, é o tanino, né? Que é um líquido amarelo que fica dentro do coco Pra você plantar mudas de orquídea, como vocês podem ver, o resultado bom que fica Né? As orquídeas enraizam bastante É você deixar, gente, o coco na água de dois a três dias Pra até tirar aquele líquido amarelo Aí você vai trocando a água, né? E sempre tirando Porque aquele tanino, gente, ele prejudica as raízes As pontas das raízes ficam podres, né? E não deixa enraizar, como vocês podem ver, como ele foi tratado Olhem só como é que tá o enraizamento dessa orquídea aqui Né? Uma mudinha Que já se pegou aqui no coco Espero que tenham gostado Se eu ajudei, se inscreva no canal, gente E deixem o like pra ajudar o vídeo E o canal Então, assim, não é só esse resultado aqui que eu tenho Eu tenho esse aqui também Que já tá bem enraizada Tá vendo? É por isso que quando eu falo, gente, que o coco Ele ajuda muito nas orquídeas Às vezes as pessoas têm receio, né? Por causa do tanino Como essa inscrita me perguntou Hoje eu venho trazer o vídeo aqui Pra explicar pra ela Olha só como é que tá o enraizamento Como é que estão as folhas dessa orquídea Olha a saúde A gente vê a saúde de longe Dessa orquídea Então é isso, gente Desde dois a três dias Vai trocando a água, né? Bota esses cocos numa bacia E vai trocando a água Até sair o líquido amarelo Que aí o coco, ele fica bom O coco não precisa ficar molhando muito Por isso que eu escolhi plantar Minha solenópolis é assim Que eu não vou precisar ficar molhando tanto Igual eu deveria molhar Se fosse em outro tipo de plantio Olhem só, gente Essas raízes Eu não canso de mostrar esses resultados Pra vocês verem Olhem só as folhas Saúde, né? O coco é a melhor Opção que você tem pra plantar Olhem só essas folhas Né? São mudas pequenas Mas que, né? Saíram bastante Então é isso, gente Nunca deixe de Deixar seu O coco curtindo na água, né? Pra tirar esse tanino Que fica ali Que pode impedir as raízes Deixo de dois a três dias E quando você tirar o coco Dessa bacia Que a água estiver branquinha E não tiver amarela mais Aí você pode Partir ele E plantar do jeito que você quiser Que as orquídeas saem bem sim Fiquem com esse resultado Olhem só Olhas novas Muitas raízes também Como eu mostrei Estão lindas E vão ficar ainda mais E vão ficar ainda mais Obrigado.